Municípios que recebem ações do Projeto Piloto em Frente Brasil registraram queda no número de homicídios. Sobre esse assunto, vamos conversar com o repórter Ricardo Ferraz. Olá, Ricardo, bom dia. Bom dia, Mara, bom dia a você que acompanha o Brasil em Dia. Olha, foi uma queda de 53% nos homicídios e de quase 40% nos roubos em setembro, na comparação com o mesmo mês do ano passado. Desde o dia 30 de agosto, os municípios de Ananindeua, no Pará, Cariacica, no Espírito Santo, Goiânia, em Goiás, Paulista, em Pernambuco e São José dos Pinhais, no Paraná, recebem a atuação conjunta das forças de segurança federal, estaduais e municipais no combate à criminalidade violenta. É o programa Em Frente Brasil. Um breve balanço mostra o tamanho do reforço na segurança. O efetivo médio soma 883 pessoas e 321 viaturas por dia. A atuação conjunta resultou na recuperação de 132 veículos roubados, apreensão de 69 armas e de mais de 15 toneladas de drogas. Ao todo, 544 pessoas foram presas e 81 menores apreendidos. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, comemorou os bons resultados do Em Frente Brasil. O Em Frente Brasil completa 30 dias. Foram cinco municípios escolhidos em cada região do país. E tem apresentado bons resultados. Uma queda, falando em assassinatos, de cerca de 53% em comparação com o mesmo mês de setembro do ano passado. Então, está funcionando. Nós vamos aprofundar ainda mais esse projeto que é do governo do presidente Jair Bolsonaro e projeto piloto, pioneiro, que leva a União Federal, juntamente com os estados e municípios, ao enfrentamento mais de perto da violência urbana.